Interrompemos a programação para transmitir direto do Rio Centro a segunda sessão de debates Diálogos Rio mais 20, o tema Florestas. Acompanhe. O tema são florestas. Vocês sabem que as florestas cobrem um terço da nossa terra. Vocês sabem que florestas têm vários serviços e atividades ligados a elas e são críticas para o nosso planeta. E vocês sabem também que as florestas serão parte da solução para a segurança alimentar. Agora, como estamos no Brasil, vamos falar de esporte. Florestas igual a 100 estádios de futebol serão desmatadas enquanto estivermos aqui nesse diálogo. E vamos ver como podemos operacionalizar o conceito de desenvolvimento sustentável com relação a recursos naturais e lições de grande valor também desse século, incluindo a economia verde, transformá-la de retórica em realidade. E para isso, temos não apenas um painel muito distinto, mas muito relevante também. Tivemos uma reunião preparatória reservada para nos prepararmos para essa discussão. Vamos conhecê-los agora. Vou apresentá-los um a um, juntamente com informações que servem para conhecermos. Eu sou James Chow, sou da televisão CCTV em Pequim, sou embaixador da ONU e vou pedir que cada um dos palestrantes dos membros do painel se apresente no seu próprio idioma e contexto. Vamos começar com a senhora professora Berta Becker, professora emérita da UFRJ, coordenadora de gestão da terra, sua pesquisa em torno da geografia política do Brasil e da Amazônia. Ela é também membro da Academia Brasileira de Ciências. Nos últimos meses, a professora Becker tem se ocupado muito para encontrar, organizar as recomendações online. Eu ia falar em inglês, mas como sou brasileira, vou falar em português. Obrigada. Eu gostaria primeiro de dizer que eu achei essa iniciativa dos diálogos muito boa, uma grande iniciativa de permitir esse debate, esse diálogo. Eu acho que é uma inovação que deve continuar, foi uma muito boa ideia. Eu diria que as florestas são a própria expressão dessa conferência, uma imensa riqueza verde que precisa de um padrão, um modelo de desenvolvimento e uma imensa pobreza que precisa ser erradicada. As florestas já são verdes, então, na verdade, o que é preciso é ter um modelo de desenvolvimento, um padrão de desenvolvimento que assim as mantenha. E seria isso uma economia sustentável da floresta, que eu estou falando basicamente a partir da minha experiência na Amazônia Brasileira. Então, uma economia da floresta, que pudesse aproveitar os múltiplos recursos da floresta sem destruí-lo, porque esse é o grande desafio. Como utilizar, valorizar para a população local, os produtos da floresta sem destruí-los, manter a floresta em pé, encontrar modos de valorizá-la para que ela possa competir com as commodities. E competir com as commodities significa impedir o desflorestamento e, ao mesmo tempo, contribuir para a sustentabilidade global. Então, isso é combinar uma melhoria das condições de vida das populações que vivem na floresta com a preocupação ambiental, que é uma questão importante nessa conferência. Melhores condições de vida para as populações da floresta não virão da venda dos serviços ambientais, ou ecossistêmicos. Eu não vou ficar explicando aqui porquê, mas depois, se tiver a chance, a gente explica. Porque isso serão mercados que vendem os produtos e que não vai trazer grandes benefícios para a população. Melhores condições de vida exigem serviços sociais e econômicos para a população que vive nas florestas, que não tem. E esses serviços sociais de consumidores, educação, saúde e econômicos, de agregação de valor aos produtos da floresta, são encontrados nas cidades. Eu sei que estou falando aqui de uma questão que, em geral, não é abordada. Se pensa na floresta como quase que um vazio só de floresta e quase sem gente. Na verdade, elas estão ficando, no caso da Amazônia, com muito pouca gente mesmo, porque mais de 70% da população da Amazônia vive em núcleos urbanos. No estado do Amapá, essa proporção chegou a 94%. Portanto, é nas cidades que a população se concentra, é nas cidades que a pobreza também se concentra. Então, as cidades, eu acho que eu faria uma recomendação, eu fiz, porque eu fiz tantas recomendações que essa não ganhou. Seria fortalecer os núcleos urbanos da floresta como prestadores de serviços para as populações, serviços sociais, estou chamando de sociais, você sabe, educação, saúde, serviços para a produção, inclusive como nós logísticos para organizar cadeias produtivas, acho que, no caso da Amazônia, são poucas e, em geral, incompletas, porque a agregação de valor é feita sempre no exterior, pouco sobrando para a população e para a região. E as cidades também, esses núcleos urbanos, estou falando núcleo urbano para não dar ideia de grande cidade ou de metrópole, são núcleos urbanos mesmo. Também seriam lugares na floresta de permitir abertura, largamento de horizontes e de expectativas, sem ter que migrar da floresta para outros lugares. Então, o fortalecimento de núcleos urbanos como centros de serviços para a população e para a produção, eu me considero como um elemento crucial para o desenvolvimento da população e da região. Eu só queria fazer um adendo que a Amazônia é riquíssima em recursos naturais e, no entanto, ela realmente só contribui com 8% do PIB nacional. Por aí vocês veem realmente o disparate que é essa riqueza tão pouco aproveitada ou mal aproveitada e, muitas vezes, destruída. Um segundo ponto que é importante para mim é que é imperativo considerar a diversidade de caminhos para o desenvolvimento sustentável. Não existe um caminho único. Existe o nosso planeta, é um planeta diversificado. Portanto, com culturas diferentes, condições geográficas, históricas, acesso a recursos diferenciados, temos que reconhecer caminhos diferenciados para alcançar o desenvolvimento sustentável e, assim, colaborar com a sustentabilidade global. Nesse sentido, essas diferenças vêm de quê? Vêm da própria situação da população, da comunidade, da sua cultura, das suas práticas. Vêm das políticas do Estado. Nós não devemos esquecer. Vale a pena lembrar aqui que, nos últimos anos, graças à regulação do Estado, que foi pressionado pela sociedade, houve uma queda de 80% no desmatamento da Amazônia, não vamos esquecer isso. E o Estado tem que ser, a sociedade tem que estar presente para pressionar o Estado e, por sua vez, o Estado tem que estar presente para atrair investimentos e fazer a regulação do setor privado. Esses elementos todos têm que ser considerados no desenvolvimento da Amazônia. E eu estou de acordo com o professor Ignacy Sacks, pela manhã, que falou na importância do planejamento. Eu acho que, realmente, nós temos que retomar, de uma maneira nova e inovadora, o planejamento. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é a necessidade de ampliar o conhecimento sobre as florestas. Eu já cheguei a propor uma revolução científico-tecnológica para a Amazônia, para conhecer como lidar com a floresta. Primeiro, conhecê-la como ela é, descobrir os seus potenciais. Hoje, inclusive, não sei se vocês sabem, se descobriram aquíferos sob o rio Amazonas, que é quase equivalente ao próprio rio Amazonas, um novo aquífero. E nós estamos reconhecendo práticas perversas de agrotóxicos e pesticidas. A possibilidade de desenvolver métodos biológicos, a partir de fungos e bactérias da floresta, para a renovação de solos é uma coisa fantástica. Então, a floresta tem um potencial ainda a ser mais descoberto e melhorado. Então, nós precisamos levar em conta as práticas milenares das populações locais, pesquisas de inventário e classificação, que são comuns na Amazônia e são importantíssimas, além de research and development e a revolução que eu estou querendo falar. Então, uma outra recomendação é essa, que já, aliás, ocupa terceiro lugar na lista, é sobre a importância do conhecimento da ciência e tecnologia. Obrigada. Acho que não passei muito, não. Obrigado, professora Becker. Nós sabemos que todas as suas recomendações ficaram entre as dez. Então, esperamos que consigam forçá-las para cima. A professora Becker estava falando das florestas e dos centros urbanos e que não devemos ver as florestas como espaços vazios, e isso nos leva... e sim como espaços com comunidades. E isso nos leva ao senhor Castro Dias, Estebâncio Castro Dias, secretário executivo da Aliança de Povos Indígenas e Tribais das Florestas Tropicais, também trabalhou na formulação de políticas da UNDP. Olá, eu sou Estebâncio Castro Dias, venho do Panamá. Já que pediram que eu falasse em cuna, eu comecei a falar em cuna, mas eu acho que não há tradução desse idioma. Não, eu devia ter dito que só podem falar no seu idioma nativo se for um dos idiomas da ONU. Então, muito obrigado a todos pela presença. É um prazer estar aqui, especialmente ao lado da professora Becker. Eu gostaria de agradecer o Brasil, antes de mais nada, por ter levado esse convite a Mendoza e a mim. E aos povos indígenas brasileiros, também agradeço por estarmos aqui hoje. Falar de florestas é falar de povos indígenas. Eu acho que não preciso argumentar que a última floresta nativa que temos aqui está nas mãos dos povos indígenas. Nós temos dez recomendações na lista atrás de mim, mas não temos nenhuma recomendação específica para povos indígenas. E não ficaram entre as dez. Eu devo dizer que a falta da internet atrapalha os povos indígenas. Nós não temos como enviar nossas recomendações. E, portanto, eu gostaria de pedir ao moderador que, quando o FF COI falar, meu irmão que vai falar sobre diversidade, devem falar sobre isso. É muito importante pensar que as florestas não são apenas um espaço vazio ou parte de uma economia. Para nós, são uma questão transversal, não apenas para a produção madeireira, mas também tem uma ligação muito intrínseca com a nossa cultura, com a sociedade, com a espiritualidade dos povos indígenas. E a floresta faz parte da vida desses povos. É uma coisa que tem que ser levada em conta. Os políticos estavam conversando sobre essas questões e discutindo em toda a reunião da Rio+, e os 20 devem levar isso em conta. A necessidade imperativa de saber que dentro da floresta existem povos indígenas, populações locais, comunidades, que devem fazer parte dessa discussão também. e devem fazer parte das políticas que forem elaboradas, porque elas não são apenas ligadas à economia ou à ecologia. Os povos indígenas devem ser reconhecidos como parte integrante dessas florestas. No nosso ver, é crucial que as florestas nativas sejam conservadas, todas as poucas que ainda restam. E eu acredito que devemos lutar pela sua proteção. E como isso deve ser feito? Devemos levar em conta que as florestas devem ser protegidas através de políticas especificamente dirigidas aos povos indígenas. Eu acredito que há muitas políticas internacionais e instrumentos internacionais, como, por exemplo, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E há também a Convenção 169 da OIT, que protege as florestas e os direitos dos povos indígenas para as gerações futuras. não apenas para os povos indígenas. Isso deve ser alcançado a todos no planeta. Não existe uma recomendação específica dos povos indígenas. Até hoje, não temos uma recomendação específica vinda dos povos indígenas. Acredito que a recomendação número 4 refleja uma parte de assegurar os direitos dos povos indígenas. De proteção das florestas, investir na gestão e proteção das florestas, promovendo direitos a recursos naturais, organização, capacidade gerencial e acordos justos para populações locais. devem ser elaboradas políticas pelas comunidades locais. Seus projetos também devem ser desenvolvidos localmente. E com isso, esses povos trabalham mais, se responsabilizam pelas melhorias. Mas, quando as políticas são impostas e vêm de fora, aí é muito mais difícil para as comunidades locais aceitá-las. Portanto, é vital que não pensemos apenas na recomendação número 4. Devemos sim reconhecer que estamos incluídos ali na gestão local das florestas. E outro argumento, poderíamos ter um mapa de todo mundo mostrando onde estão as florestas. E todos poderão ver que as florestas são exatamente os locais onde os povos indígenas ainda vivem. Os meus colegas dos países na América Central, Suriname, Guiana, etc., vivem em florestas e eles requerem, precisam de instrumentos para apoiar os seus direitos, que os seus direitos sejam garantidos para que eles possam continuar a viver nas suas florestas nativas. Outra ideia importante que ainda não foi descrita aqui é a redução do desmatamento. Não é necessariamente uma questão de reflorestamento. Devemos também reduzir a atividade madeireira. Já vimos vários países que criaram leis para evitar o desmatamento e eles têm conseguido manter as suas florestas locais. E há muitas políticas também que vêm a ajudar a criação de novas florestas. Devemos garantir o direito dos povos indígenas. vamos começar com as políticas relacionadas ao desenvolvimento de informação, de consentimento informado, por exemplo, para os povos indígenas para que se garanta que eles saibam do que estamos falando nos estados nacionais. Uma coisa é estar aqui sentado em torno dessa mesa. Outra coisa é garantir que os povos indígenas realmente entendam o que estamos discutindo. e é bom isso eu concluo meus três minutos. Muito obrigada por isso. Agora temos o Cristian Del Valle do Reino Unido que é o fundador e diretor da Althea Ecosphere e essa plataforma financia o uso sustentável da terra e serviços de ecossistemas e trabalhou anteriormente na PNB Paraíbas e desenvolveu esses produtos para produtos ambientais. Cristian. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o governo brasileiro as nossas unidas meus colegas do painel e todos os demais que estão presentes e também os dois panelistas que falaram anteriormente que deram boas ideias. Muito obrigado. Cada um de nós vem a esses diálogos com uma visão diferente sobre como levar a Rio Mais 20 adiante. Eu acho que todos nós concordamos nas soluções práticas que devem ser implementadas com impacto e de maneira oportuna. dando uma olhada nas 10 recomendações que temos perante nós e assegurar o papel importante que tem no desenvolvimento humano, eu penso sobre as mudanças que podem acontecer para os elementos, os melhores elementos de todas essas recomendações. Na verdade, ouvimos que a região do Amazonas só representa 8% do PIB, mas isso inclui o custo associado aos danos que foram causados à região do Amazonas e eu acho que não. portanto, eu acho que é importante e é relevante que o público vote num outro item naquele do desenvolvimento sustentável. Foram duas recomendações, aquelas da inclusão dos danos ambientais dentro do PIB e outro em etapas para retirar aquela invisibilidade da natureza. Esses associados receberam 50% dos votos do público e isso é interessante quando consideramos que 50% que estão participando daquele fórum realmente queriam o valor da natureza incluído. O sucesso ali teria um impacto direto e indireto na viabilidade de todas as recomendações que temos aqui perante nós hoje à tarde e eu espero que poderemos abordar isso nas discussões que teremos. As florestas são os componentes mais emblemáticos do que é referido como capital natural. Fazem parte da segurança humana e todos nós sabemos do valor tanto para as pessoas que vivem próximos ou longe das florestas. É bem estabelecido que as soluções para as mudanças climáticas, o bem-estar humano e principalmente a igualdade norte e sul não pode ser obtida se não abordarmos a questão das florestas no ecossistema. É tão vital para nossos sistemas que muitos acham que descrevê-los com o termo capital que vem do setor financeiro é meio... E a história realmente mostrou que uma boa vontade apenas não é suficiente para assegurar que a conservação e a manutenção da natureza ao nível necessário para apoiar o bem-estar humano agora e no futuro. E a biodiversidade reduzindo os serviços dos ecossistemas, as florestas fornecem, é evidente. Muitos esforços tentaram e fracassaram nos últimos 50, 60 anos. Nós todos sabemos disso. E a razão pela qual estamos aqui hoje é que aqueles esforços realmente não foram bem-sucedidos. No mês passado, o secretário-geral enfatizou a necessidade de termos uma melhor forma de ter um melhor PIB para medir a nossa economia. E disse que temos que reconhecer que o capital humano e o capital natural são tão importantes quanto o capital financeiro. Essa declaração e as iniciativas associadas como a declaração do capital nacional que foi lançada no Rio neste fim de semana tem uma importância muito importante aqui nessa discussão sobre florestas. O setor privado faz parte da solução ou não. Três quartos do fluxo financeiro é controlado por atores não governamentais. Isso vai desde um pequeno produtor na Amazônia, na África, até grandes conglomerados multinacionais que trabalham na área de alimentos. Eles são conhecidos como o setor privado. O setor privado como nós conhecemos o setor privado como conhecemos tem fluxo de caixa que envolve as florestas e mais de um trilhão de dólares por ano. Portanto, eu diria que aqueles que sugerem que o setor privado não deve ser parte da solução não entendem que não pode haver uma solução sem o setor privado. As leis e dinâmicas ditam isso, que uma mudança de paradigma solicitada pelo secretário-geral no mês passado são essenciais para atendermos as necessidades de uma maneira justa e qualitária. dos nove milhões de pessoas que vão quadruplicar o consumo dos recursos nas próximas quatro décadas. Nós temos que incluir os valores da natureza na forma como somos responsáveis pelas atividades se queremos suceder nesses objetivos climáticos assim como nas aspirações de desenvolvimento sustentável. Se continuarmos com o negócio do mesmo modelo dos recursos ao invés de trabalhar de maneira sustentável ou reduzindo o capital ao invés de usar os dividendos da natureza, nós estamos seguindo a mesma trajetória que estamos tendo no momento. Quanto tempo ainda tem? Você tem 30 minutos e está mais perto de 30 minutos. Ok. Nesse ponto, eu vou deixar alguns pontos para a sessão moderada e passar para meus colegas. Muito obrigado. Muito obrigado ao Christian. Vamos agora André Giacina de Freitas. Ele é o segundo panelista do Brasil, mas também é o primeiro engenheiro forestal. Ele trabalha no Forest Stewardship Council, onde ele implementou essas políticas e quer melhorar os direitos dos trabalhadores com os esquemas e códigos de prática. André. Obrigado. Boa tarde. Também me preparei para falar em inglês, mas vou falar em português como brasileiro. O que eu acredito que a gente não fez ainda como sociedade é uma decisão de manter floresta como floresta. O mundo continua perdendo todo ano ao redor de 13 milhões de hectares de floresta. A maior parte dessa perda ocorre em países tropicais. Isso significa que todo ano a gente perde uma área mais ou menos equivalente ao tamanho da Nicarágua de floresta. Então, todo ano a gente perde uma Nicarágua de floresta. E, para mim, uma das maiores causas desse problema é que a sociedade não valoriza a floresta como floresta. A gente corta a floresta para botar a plantação de nendê, a gente corta a floresta para botar gado, a gente corta a floresta para fazer a plantação de soja e a gente corta a floresta para fazer madeira para a energia. Então, isso é realmente não valorizar a floresta como floresta. Existem países no mundo, o Brasil incluído, onde ainda é legal fazer desmatamento. Existem países no mundo onde, para você receber um título da terra de um governo, você precisa desmatar, senão o governo não te dá o título da terra. Existem países no mundo onde você, como concessionário de uma área pública de floresta, você é requerido a cortar a floresta e mudar o uso da terra como parte do seu contrato com o governo. Existem países no mundo onde os membros de um congresso eleito pela sociedade querem dar anistia para os desmatadores ilegais. Eu acredito que a gente precisa tomar uma decisão de manter floresta como floresta, reconhecendo os diversos valores que eles proporcionam para a sociedade. Valores como biodiversidade, água, a regulação de clima, valores mais recreativos, espirituais, e valores também relacionados a produtos florestais manejados de maneira responsável, sejam eles castanhas, óleos, e até mesmo madeira para a sociedade. E, para mim, o primeiro passo nessa direção é ter um compromisso muito claro para eliminar desmatamento do mundo. Isso é algo que o terceiro setor no mundo está pedindo cada vez mais, e é muito interessante ver que tem algumas empresas, principalmente a nível mundial, que fizeram esse compromisso. Então, você tem empresas grandes como a Unilever, o Walmart, a Kimberly Clark, que assumiram um compromisso voluntário de dizer, não, eu não quero ter mais desmatamento nas minhas cadeias produtivas até 2020. O que é um passo fantástico, é algo enorme, eles estão trabalhando para fazer isso, é um desafio enorme que eles têm, mas o importante é eles assumirem esse compromisso e falarem, a visão que a gente tem como a empresa é não ter desmatamento nas nossas cadeias produtivas. E a gente precisa de um compromisso similar dos governos. A gente precisa que os governos realmente se comprometam com acabar o desmatamento no mundo. E isso tem que ser feito de uma maneira, em termos de tempo, ambiciosa, mas ao mesmo tempo realista. Para fazer isso, eu acredito também que a gente vai precisar de uma variedade de soluções, não é uma solução única que vai resolver a questão das florestas no mundo, e precisa ter áreas protegidas que sejam melhores e também mais áreas protegidas, a gente precisa ter melhores leis de uso da terra e também a implementação dessas leis, e precisa também ter o reconhecimento da produção e do consumo sustentável, tanto na agricultura como na floresta. nós precisamos decidir que as florestas vão continuar sendo florestas. E nós precisamos que os governos realmente se comprometam com uma visão de um mundo onde o desmatamento seja zero. Muito obrigado. André. Muito obrigado, André. Vamos de um área da florestas para Andrés Hilderman, que é sueco, e ele assegura que muitos dos seus produtos da IKEA estão em conformidade com os recursos florestais. Ele trabalhou 25 anos na área de manejo florestal e também na área de comunicação. O sueco não é um dos idiomas que têm tradução, eu continuarei em inglês. É sempre muito bom dar um sabor internacional quando usamos o idioma, o nosso próprio idioma. O meu trabalho é assegurar que o nosso negócio e as fontes de onde temos os nossos produtos têm uma exigência de sustentabilidade. A IKEA é uma empresa de varejo que produz imobiliário e a IKEA tem cerca de 300 lojas no mundo todo e em 25 países diferentes. O que não é muito conhecido da IKEA é que é uma fundação e essa fundação tem como sua visão criar uma melhor vida para as pessoas. Isto é o que podemos fazer em casa com um bom imobiliário, mas é um conceito também que faz com que cuidem dos aspectos de sustentabilidade das suas fontes e como operam com a sua empresa. É incompatível com a injustiça social e também incompatível com a destruição das florestas. É por isso que a tarefa que nós temos está incluído na nossa visão e missão da IKEA. Então, as florestas fornecem muitas das coisas que precisamos no nosso dia a dia. Eu vou ter uma outra visão não da área de florestas, embora eu trabalho com florestas, eu vou ver a cadeia de suprimento de três áreas dessa minha cadeia de suprimentos. O que temos que ter certeza é que essas florestas podem fornecer também para as futuras gerações. A IKEA, cerca de 60% dos materiais que usam são de madeira. Todos os produtos e publicações precisamos de 14,5 milhões de metros cúbicos por ano. Essa é uma enorme quantidade de madeira. Temos que colocar isso num contexto. Se carregarmos isso em caminhões e colocarmos um do lado do outro, chega do sul da Suécia até Phnom Penh e leva 12 horas para um avião voar essa distância. Então, é uma responsabilidade enorme para uma empresa como a IKEA. E nós temos produtos que vêm de 51 países diferentes, mas também é uma oportunidade de influenciar as pessoas, pois podemos usar o que nós fazemos na nossa empresa e influenciar a nossa cadeia de suprimentos sobre como a madeira é produzida nas florestas. Do ponto de vista comercial, a questão da legalidade das nossas produções florestais, 85% dos mercados terão uma legislação que vão proibir o manuseio de madeiras extraídas ilegalmente. E esse é um conceito muito importante para nós. E também a disponibilidade a longo prazo dessa madeira para ser capaz de fornecer esses 2 bilhões de novos consumidores que entrarão no mercado se as projeções estão corretas nas próximas duas décadas, irão exigir que as empresas operem de uma maneira muito eficiente em termos de recursos. Em terceiro lugar, mas não finalmente, claro, é uma percepção de marca. É importante que as pessoas que vêm à nossa empresa são confiantes que nós estamos realmente fazendo o nosso trabalho na área de sustentabilidade. A importância e o resultado final é que a sustentabilidade precisa ser do alcance de todas as pessoas, senão essa sustentabilidade não vai acontecer. E o que nós podemos criar é um mercado e usar a matéria-prima de maneira eficiente. Assim que retirarmos qualquer coisa da floresta, temos que ter certeza que esse material é usado da melhor forma possível e tem que fornecer benefícios às diferentes áreas. Quando falamos de sustentabilidade, como medir sustentabilidade e ligar ao que o Chris mencionou sobre o valor da floresta, as pessoas têm visões diferentes das florestas e o caminho adiante em sustentabilidade do manejo florestal é o diálogo. E para criarmos os diferentes fóruns necessários para as pessoas e treinar as pessoas para participar desses diálogos, uma dessas ferramentas para promover o diálogo são os esquemas de certificação que nós também usamos muito na nossa cadeia de suprimentos. Então, o negócio tem que fazer parte da solução. Obrigado. Muito obrigado, Anders. Aqui nos diálogos do Rio, nós queremos trazer um painel que realmente mostra a demografia da região, idade e gênero. Não estamos 50 e 50 aqui em termos de gênero, mas temos uma líder muito forte, Yolanda Kakabasi, ela é do Equador e é presidente do World Wild Fund. Ela está retornando ao Rio, porque eu acho que em 92 a Yolanda era uma das pessoas mais importantes que atraiu a sociedade civil, que veio a cúpulo há 20 anos atrás e foi muito bem conhecida. Ela era professora em Yale na Escola de Florestas e é ministra do Ambiente do Equador. muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao governo do Brasil por me dar essa oportunidade de dar algumas ideias que eu falo em nome do World Wild Fund. Quando falamos sobre as florestas, temos que falar sobre uma forma de desenvolvimento inclusiva, porque uma floresta é um bem público, é de todos, pertence a todas as pessoas, é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento, não apenas para as pessoas que vivem dentro das florestas, mas também para todos os outros seres humanos. que são um bem público e os serviços que oferecem é um bem público e os serviços que oferecem beneficiam a todos. A preservação das florestas, portanto, não é ligada diretamente com o meio ambiente e a qualidade ambiental, está ligada também ao desenvolvimento sustentável e à qualidade de vida das pessoas que dependem dessas florestas. e apesar da sua importância, o que nós encontramos é a triste verdade que as florestas continuam a ser destruídas a uma velocidade enorme e com a perda de biodiversidade que é destruída junto com ela. As florestas tropicais têm 50% das espécies de flora e fauna que todos nós dependemos. e as florestas também absorvem um quinto do CO2 que é emitido pelos combustíveis fósseis e, mesmo assim, continuamos a destruí-las. Eu sempre penso nas florestas e sua destruição como a questão de segurança, a segurança para os seres humanos, a segurança energética, alimentar, a segurança de água, a segurança em relação à saúde dos seres humanos. E quando vemos uma floresta que foi destruída e podemos chegar à conclusão que aquelas pessoas que vivem na floresta estarão também sofrendo de algumas doenças. Existe alguma coisa que podemos fazer? Bem, um dos casos mais importantes em termos da redução da taxa de desmatamento está presente aqui no Brasil. o Brasil é capaz de reduzir em 70% o seu desmatamento no estado do Acre. E nós sabemos que não apenas o desmatamento parou, mas também estava dando um maior valor aos produtos florestais. Então, isso beneficiou de forma econômica as populações que viviam ao entorno. Estando aqui no Brasil, eu me sinto obrigada a falar sobre uma estrutura regulamentar. Não apenas para o Brasil, mas para todos os países do mundo. Se nós não tivermos a capacidade para definirmos essas estruturas regulamentares que são claras e visionárias, nós estaremos promovendo o desmatamento e a destruição destes ecossistemas. Nós estamos enfraquecendo os nossos sistemas de proteção para as nossas florestas. E aqui temos um caso muito importante para o governo do Brasil que será muito importante para tomar essas decisões visionárias nessa questão. Nós podemos atingir, e eu acredito que todos nós aqui nesta conferência devem exigir que estabelecemos uma meta de zero desmatamento até 2020. Isto pode ser feito. É uma meta ambiciosa, eu sei, mas é viável. E nós temos que definir os mecanismos para ver como isso pode ser atingido. Entretanto, esta meta ambiciosa é alguma coisa que temos que trabalhar tanto no nível governamental da sociedade civil e também no setor produtivo. O setor produtivo deve ter um nível mais alto e padrões do seu comportamento em relação aos produtos madeireiros, principalmente das florestas que foram destruídas recentemente e são usados agora para a pecuária ou outra área produtiva. O desmatamento precisa acabar até 2020. Eu acredito que esta conferência a Rio Mais 20 está nos dando esta oportunidade para sonhar naquilo que é possível e definir a maneira e forma de atingir isso. Não temos mais tempo a perder e todos nós sabemos disso, que nós precisamos pedir aos governos para que definam de maneira responsável esses objetivos e que saímos desta conferência satisfeitos de que nós preenchemos e atendamos as nossas responsabilidades. Muito obrigado. Obrigada, Yolanda. Enquanto discutimos essa conversa sobre as florestas, vamos nos lembrar que em 2011 foi dito que as florestas da América Latina sofreram a maior perda na década anterior. Vamos ter um outro palestrante brasileiro, Guilherme Leal, cofundador da Natura e também co-presidente do Conselho da Empresa, também já foi em 2010 de vários grupos sociais. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da ONU, do governo brasileiro para participar desses diálogos, que eu acho uma iniciativa muito rica, apesar de todas as críticas, porque é um processo novo de participação social que, como todo processo, tem aperfeiçoamentos a serem buscados, mas é uma ampliação das janelas de participação e nós precisamos de muita democracia e de participação, que ele avance e se consolide como um novo processo que seja adotado pelo sistema Nações Unidas e que seja algo que tenha começado para ficar. Eu agradeço ter sido convidado para participar daqui, apesar de não ser um especialista em florestas. A diversidade que está aqui presente eu acho que é bastante interessante. Eu acho que eu sou... Eu aqui estou na condição de um brasileiro, pai de cinco filhos, avô de três netos e, portanto, preocupado com o futuro, que há 20 anos atrás, cidadão que tenta exercer essa cidadania de uma maneira mais ampla possível e empreendedor. Há 20 anos atrás, no espírito da Rio 92, que nós estamos agora celebrando e avaliando as suas consequências e suas evoluções, eu e meus companheiros de Natura Cosméticos, essa empresa conhecida por quase todos os brasileiros, criávamos e cunhávamos de maneira profunda a nossa visão de mundo, a interdependência de tudo e de todos. Um conceito muito forte que eu acho que é a base do conceito da sustentabilidade. percebermos que estamos todos, somos inexoravelmente humanidade, dependentes uns dos outros, que, se quisermos cuidar da parte de cada um de nós, temos que cuidar do todo, da comunidade, do outro, do ambiente, da sociedade do qual fazemos parte, das cidades das quais moramos, das florestas das quais dependemos. foi em cima desse conceito que construímos o nosso negócio. Naquele tempo, ainda uma empresa de média para pequeno. Nesses 20 anos, nós conseguimos um desenvolvimento importante. Baseado, no final da década de 90, já avançando um pouco na década, nós definimos um caminho estratégico para a Natura. definimos que Natura, no Brasil, já comprometida fortemente com os conceitos da responsabilidade social corporativa, fazia todo sentido que nós investíssemos em uma nova plataforma tecnológica que era o uso sustentável dos ativos da biodiversidade brasileira para o desenvolvimento de nossos produtos e nossos serviços a serem oferecidos aos nossos consumidores. E assim fomos. Sonhamos e procuramos levar a campo a realidade de unir ciência, tecnologia, conhecimento tradicional e empreendedorismo para gerar prosperidade compartilhada para populações ribeirinhas, seringueiros, indígenas, pequenos agricultores, os guardiães do nosso patrimônio florestal. Apesar dos inúmeros desafios que tivemos que enfrentar e continuamos enfrentando pela inexistência de quadros institucionais que estimulem empresas e empreendedores a criar valor de forma justa e compartida a partir desses ativos naturais e florestais, temos sido bem-sucedidos. Como cidadão, junto com bons companheiros, temos buscado, ao longo desses 20 anos, empreender de diversas formas para transformar outras realidades, promovendo a cultura da responsabilidade social das empresas, promovendo novas formas de governança de nossas cidades, porque, como muito bem diz a professora Berta, nossas florestas dependem das cidades, todos sabemos aqui que o footprint, que o ecológico, é produzido nas cidades, que 80% dos nossos habitantes em 2050 estarão nas cidades. Portanto, nós somos interdependentes, cuidar das florestas é cuidar das cidades e vice-versa. Nós não podemos, nós apenas para ajudar o nosso raciocínio, nós dividimos em painéis e temas. A floresta é o tema que mais está ligado com a agenda do clima, que está ligado à agenda da desertificação, que está ligado com a agenda da biodiversidade. Essas agendas são absolutamente transversais. Mas, promovendo essas diversas agendas, buscamos exercer o empreendedorismo e buscar transformações para a criação dessa nova sociedade mais justa, mais inclusiva, mais sustentável, menos desigual que todos nós buscamos e queremos. Em 2009, 2010, preocupados com a situação mundial do planeta, tão bem explicitada nos relatórios do IPCC de 2007, nos relatórios do Nicholas Stern de 2008, com as alertas de Al Gore naquela região, naquele momento, olhávamos para os desafios planetários e, ao mesmo tempo, para a situação brasileira, que é um dos países que ainda detém o maior patrimônio natural, que é depositário de um dos maiores ativos naturais do planeta, e encarávamos esses dois desafios, o desafio planetário e o desafio de um Brasil que ainda não exerce esse potencial na sua plenitude como uma grande oportunidade de empreender, de se desafiar enquanto sociedade e de contribuir para o que o mundo enfrente os seus desafios mais amplos. Nesse momento, tive o privilégio de cruzar o meu destino com o da senadora, da ex-senadora Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, e de levar para levar aos brasileiros uma proposta, uma reflexão sobre o futuro que queríamos para esse país. Essa proposta, em síntese, falava de uma nova ética, de responsabilidades compartilhadas, de uma visão de um desenvolvimento justo, inclusive sustentável, de uma priorização efetiva de investimentos no capital humano e no reconhecimento do valor do capital natural que deve ser incluído numa proposta de desenvolvimento. Do valor da nossa biodiversidade, da nossa sociodiversidade, da diversidade, da nossa diversidade cultural, do valor de nossas florestas, da nossa capacidade empreendedora, da possibilidade da visão de um Brasil como uma potência socioambiental do século XXI, de um experimento, talvez, com algum valor para ser dividido com os nossos irmãos de todo este globo. É esta proposta que teve o apoio, foi esta proposta que teve o apoio de um novo expressivo de brasileiros. As contribuições que eu posso trazer para este painel são de um brasileiro que assim vê o mundo, de um empreendedor que assim vê o mundo. Concordo plenamente com o que o André colocou aqui, que o primeiro grande desafio é a gente ser capaz de compartilhar com toda a sociedade global sobre o valor da floresta em pé, sobre a importância que ela tem para toda a humanidade, aqueles que habitam as cidades, aqueles que dela dependem direta e vitalmente e visceralmente. Mas, enquanto não tivermos todos sete bilhões de habitantes e, principalmente, os seus dirigentes, chefes de Estado, que aqui estarão chegando em poucos dias esta consciência plena e profunda, nós não teremos condições de preservar a cobertura vegetal, cobertura florestal, tão necessária para prover os serviços básicos que provém qualidade de vida para todos nós. A agenda florestal é a única, como já disse, que conecta as diversas agendas do clima às diversas agendas ambientais definidas na Rio 92. O primeiro ponto eleito entre as dez propostas apresentadas nesse diálogo é fundamental, mas ele não se realiza, ele é um gol a ser atingido, ele é um objetivo a ser alcançado, uma meta que não se realiza, também é uma meta de restauração, mas ela não logrará êxito se não for acoplado, como já foi dito aqui pela Iolanda e por outros companheiros, se não tivermos em mente que uma outra coisa deve ser buscada, a redução, a eliminação do desmatamento. Se não pararmos, não adianta a gente começar a restaurar, e isto é absolutamente fundamental, mas se não tivermos a eliminação do desmatamento. e isto é possível, nós já vimos a redução que com políticas públicas, com um comprometimento efetivo, com políticas integradas de governo, transsetoriais, ele é possível de ser reduzido, ele é possível de ser alcançado. Basicamente, uma agenda de conservação da cobertura, de uso mais eficiente de áreas já degradadas e de restauração de áreas sensíveis, são os objetivos que devem nos guiar. Para isso, nós sabemos ser necessário três condições instrumentais para alcançar essas metas. Nós precisamos de recursos, de capital, que isso implica em públicos e privados, com uma série de elementos para gerar esses capitais, inclusive passando pela valorização, como já foi abordado por alguns companheiros. Precisamos de conhecimento dos mais diversos, de ciência, de tecnologia, de inovação, do conhecimento tradicional, de todas as condições que provém, conhecimentos diversificados, como disse Berta, não temos uma solução que serve a todos, não é verdade nesse mundo tão diverso e precisamos de boa governança que empodere populações locais, que possa governança a nível global também, que possa tratar dos assuntos que têm este nível de solução, de tomada de decisão. Em resumo, precisamos de capital, conhecimento e governança para poder atingir objetivos grandiosos que não podemos sair daqui do Rio sem fixá-los. A votação mais ampla já definiu o primeiro grande objetivo que é um objetivo grandioso. Nós, acho que aqui nesse painel, temos o dever e a obrigação de definir instrumentos que possam levar a facilitar o alcance desses grandes objetivos. Nós não podemos deixar de sonhar, mas temos que criar elementos que possam tornar esse sonho uma realidade. Muito obrigado. de frente, tchau.